Bom, hoje eu tenho o prazer de receber aqui um grande advogado, amigo nosso, uma grande personalidade aqui da cidade de Guarulhos, Augusto Tolentino, doutor Augusto Tolentino. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite aos nossos amigos telespectadores. É sempre uma honra e uma satisfação estar no seu programa. A honra é toda nossa. Lembrando que no segundo bloco nós temos também João D'Arcio, ele que é secretário de habitação aqui da cidade de Guarulhos. Então está imperdível o programa hoje. Bom, para quem não conhece, difícil não conhecer, mas o Augusto Tolentino tem uma história bastante longa na cidade de Guarulhos, no direito. Vamos fazer o seguinte, dois minutinhos para você dar um currículo aí no início do programa. Para quem não conhece, dá uma olhada nesse currículo. Eu tive a satisfação de cursar as faculdades integradas de Guarulhos, tendo me formado no ano de 87, colei grau logo após. Fiz pós-graduação no Instituto Damasio, são cinco pós-graduações. Comecei a militar em escritório próprio em São Paulo em 2003. Eu buscava imagem própria para me dissociar um pouquinho da imagem da família. E graças a Deus obtive bastante êxito. Tenho tido sucesso na carreira com toda humildade. É uma labuta diária, uma dificuldade diária, mas eu costumo dizer que a persistência, a determinação fazem do direito uma grande satisfação para mim. É bacana quando a gente faz o que gosta. Você não trabalha quando você faz o que gosta. Você não é escravo do trabalho quando você não faz um trabalho laboral. Você faz uma arte, você considera uma arte. Eu acho extremamente importante quando o profissional faz do seu trabalho uma arte. Eu sou extremamente vocacionado para o direito e para a defesa. Tanto é que um dos meus trabalhos no escritório de Brasília é justamente auxiliar os colegas que tentam alcançar o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Cidadão, auxiliando nos gabinetes, despachando com os ministros, orientando de que forma melhor conduta para que os recursos sejam aceitos no terceiro grau. Passando por esse pensamento, Tolentino, me passa a seguinte questão. Somente tem um advogado de alta capacidade, só tem uma defesa, uma boa defesa, quem tem muito dinheiro. Está errado esse meu pensamento. Digamos que o Zé das Coves lá foi acusado de ter matado uma pessoa. e digamos que o filho do doutor fulano de tal, dono da empresa internacional, também teve a mesma acusação. Qual vai chegar em casa primeiro? Olha, muitas vezes o bom relacionamento possibilita que se tenha bons advogados pro bono. Nós já fizemos esse trabalho uma infinidade de vezes. Quando o direito é bom, quando a inocência se demonstra, quando nós nos convencemos, muitas vezes trabalhamos pro bono. É fundamental que o direito chegue em todos os pontos da população, independente de ser mais abastado ou menos favorecido. Esse não é um princípio do meu escritório. Eu dou uma atenção especial, tanto para o meu cliente abastado, como no cliente de menor poder aquisitivo. Canso de fazer trabalhos pro bono. E é um trabalho de uma satisfação enorme. É porque às vezes eu até penso assim, que até para entrar no escritório de um grande escritório, a pessoa mais humilde fica até um pouco mais acanhada. E também, como você mesmo disse, quando a pessoa tem um bom relacionamento, ela de repente conhece um tolentino da vida que tem acesso à grande magistratura e que tem acesso a outros grandes advogados que podem encontrar soluções já conhecidas. Coisas que muitas vezes o pequeno advogado não consegue. É verdade. Pequeno advogado no sentido de não ter ainda todo um conhecimento, toda uma carreira. A grande verdade é que iniciar a carreira de advogado é bastante difícil, principalmente se você não tem um histórico de direito na família ou algum amigo próximo, algum advogado generoso que possibilite você conhecer a profissão. A grande verdade é que quando você termina o curso de direito, uma vez aprovado na ordem dos advogados do Brasil, a faculdade não te ensina a advogar, ela te ensina as leis. Então a vivência da profissão, ela vem com o tempo, como lidar numa delegacia, como se portar numa sala em juízo, como fazer uma sustentação oral, qual a melhor maneira de se dirigir a um magistrado, a um desembargador, a um ministro, mesmo ao Ministério Público. Então toda essa liturgia da função só se aprende no dia a dia. O que eu recomendo para os iniciantes da carreira é sempre procurarem bons escritórios, procurarem escritórios que já tenham algum lastro e iniciem a carreira. É necessário ir aos balcões dos fóruns, ter muita educação, muita delicadeza para tratar com os serventuários públicos. E assim você vai aprendendo a carreira no dia a dia. É uma carreira maravilhosa. Nos acompanhando o nosso amigo Mãozinha, Hernandes Prata, estamos dando uma boa noite para nós aqui. Jussara Tomaz, está nos acompanhando também, dando uma boa noite. Celso Pinheiro. Boa noite, Roberto Samuel. A defesa de um advogado, a lei tem várias brechas, e um bom advogado consegue liberação junto ao juiz. É um pensamento equivocado? Brechas? Ou realmente existem caminhos que o advogado consegue percorrer melhor? Veja, a defesa se baseia em provas. Então, o trabalho do advogado, dentro da legalidade, é acompanhando o que está preconizado na lei, fazer a melhor defesa para o seu constituinte. Sempre, sempre existe um caminho. Eu não usaria o termo brecha. Eu diria que para uma mesma lei, podem haver entendimentos diferentes. E o uso desse entendimento é que ajuda a lograr sucesso ou não numa defesa. Luiz Teodoro, advogado. Conhece? Grande amigo. Grande abraço, Luiz. Boa noite, Roberto Samuel. E grande caosídico, doutor Tolentino. Olha o João Darcy. João Darcy também está aqui, viu, Teodoro? É um cara demais aqui. E quem mais? Alan Neto está nos acompanhando aqui. Boa noite, Alan. Vai, já deu um abraço aí para todos. Boa noite, Cal, né? Nós chamamos o Cal carinhosamente em casa de Cal. E olha, quem está nos assistindo, João, é o pastor Jordão, lá da cidade de Badibacite. Perto de Ribeirão Preto. Exatamente, pessoal. Lá de Badibacite, nós trouxemos o Major Neto, que é de lá e tal. E aí o pessoal começou a nos acostumar. Denis Tolentino Ventura. Boa noite, Roberto. Está bem acompanhado. Doutor Augusto Tolentino e o secretário João Darcy. Jussara Tomás está batendo palmas para o doutor Tolentino. Muito obrigado. Hoje eu ouvi uma pessoa ligada ao PL dizendo que foi um cerceamento ou então alguma coisa errada o que o Moraes fez com o PL. O PL contestou, fez uma contestação pedindo o rei contágio, não sei bem os termos. e aí o Moraes, o ministro, deu uma multa de 22 milhões. Então o PL está dizendo nesse momento, doutor, que ele está de uma certa forma sendo censurado ou ameaçado para que futuramente outros não contestem a decisão do Supremo. Como é que se ouve essa questão? Olha, até por uma questão de cristalinidade, se existe uma dúvida, essa dúvida deve ser sanada para que haja uma resposta à sociedade de maneira cristalina. Eu entendo que o valor da multa, que é exatamente o mesmo número do Partido Liberal, o 22, ele foi multado em 22 milhões e 900 mil reais, é uma multa extremamente exacerbada e que não encontra embasamento legal. Olha o que o doutor está falando, hein? A função do TSE não é essa aplicação. Então, com toda a humildade, a minha visão é totalmente técnica, com toda a humildade, eu entendo que isso exorbita os princípios da razoabilidade. Se existe uma dúvida, o judiciário, ao invés de punir como fez, ela deve esclarecer. E ao término desse esclarecimento, aí sim, se houver um novo questionamento, se caracterizaria uma litigância de má-fé. Olha, eu falo isso com toda a humildade, respeito à decisão do ministro Alexandre de Moraes, embora, de forma extremamente polida e educada, eu discorde. Respeito. Ele é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Porém, algumas das decisões que vêm sido tomadas atualmente, sob a minha humildade ótica, novamente eu coloco, elas não encontram um embasamento legal na Constituição. E olha só, doutor Tolentino, estamos sendo retransmitidos pela Rede NEP para São José do Rio Preto, Badibacite, Catanduva, Andradina e Presidente Prudente. Que honra! É todo o Noroeste Paulista, então, muito obrigado aí ao Jordão, que é da Rede NEP do Noroeste Paulista, transmitindo aí a voz do nosso grande causídico, né, João? Doutor Augusto Tolentino. Vamos então aproveitar e falar um pouquinho sobre a questão de que o Supremo estaria, de uma certa forma, extrapolando as próprias funções, tentando legislar, indo além do que está escrito na lei. O senhor concorda com isso? Veja, a função legal de um juiz é julgar. A função legal do Ministério Público é acusar ou determinar a investigação. A função do advogado constitucional é fazer a defesa. Então, quando eu enxergo, e aí eu repito as palavras do ministro Marco Aurélio, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, de que, por exemplo, o inquérito das fake news é o inquérito do fim do mundo, nós temos nesse inquérito, com todo o respeito aos ministros, a vítima, que é o próprio ministro Alexandre de Moraes, que deveria determinar ao Ministério Público que procedesse esse inquérito. Agora, veja, no foro privilegiado, apenas e tão somente quem tem foro privilegiado ou quem cometeu crime junto com o foro privilegiado, com quem tem foro privilegiado. Então, nesse sentido, ser ele, no primeiro momento, o vítima, ser ele o investigador, ser ele o julgador, eu entendo que isso está fora dos trâmites legais. E o devido processo legal, em especial nesta situação, sob a minha humildióstica, não está sendo respeitado. Então, sim, esse, por exemplo, esse inquérito das fake news é, sobre a minha ótica, uma ilegalidade. A decisão é dele, eu respeito, porém, como advogado, não entendo se essa é uma decisão correta. Também vindo do Supremo, a Rádio Jovem Pan, ela ficou impedida de falar algumas falas. Por exemplo, dizer que o Lula era ladrão, esse tipo de atitude. Porque, segundo ela, os comentaristas da Jovem Pan, o presidente agora eleito, tinha passado por duas, três instâncias, duas instâncias, e ele teria sido condenado. Então, seria um descondenado. Foi exagerada também a decisão de censurar algumas palavras, algumas coisas, dizendo que são fake news? Eu repetiria novamente as palavras do nobre ministro Marco Aurélio. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidiário, foi hóspede na Polícia Federal em Curitiba, ele passou por uma condenação em primeira instância, e aí, antes disso, eu volto um pouquinho no tempo para recordar o que aconteceu. Três promotores de São Paulo pediram a prisão preventiva dele pelo caso Bancop. Essa prisão preventiva, pedida para a juíza de primeiro grau, a juíza de primeiro grau entendeu não ser ela competente a julgar esse caso. Houve um recurso do Ministério Público que levou esse processo para o Tribunal de Justiça. Eu estava no dia, Roberto, na sessão do Tribunal de Justiça, eu atendi, assisti a sustentação oral do Dr. Zanin, que foi brilhante, embora não fosse criminalista, e o Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, entendeu que a competência era da Justiça Federal de Curitiba. Naquele momento, eu me posicionei contrário à decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, porque o crime havia sido cometido em São Paulo, ou o fato delituoso era em São Paulo, e a competência, sob a minha ótica, era da Justiça de São Paulo e da Justiça Comum. Nem era da Justiça Federal, porque o trâmite era da Justiça Comum. Muito bem, o processo foi para o Dr. Sérgio Mouros, em Curitiba, foi condenado em primeiro grau. Em segundo grau, no Tribunal Regional Federal do Sul, ele foi não só corroborada a decisão do primeiro grau, como houve o aumento da pena. Sim. Esse processo, houve o recurso para Brasília, para o STJ, que manteve por cinco votos a zero, por unanimidade, a condenação, porém reduzindo, em parte, a dosimetria da pena, e esse processo foi para o STF, e o STF manteve esta decisão. Muito bem. Há em direito uma premissa que é muito importante. A competência territorial no âmbito criminal, ela é relativa. Ela não é absoluta. E nesse ponto, uma vez que São Paulo já havia remetido o processo para a Curitiba, o processo havia sido julgado, houve o recurso para o TRF, houve o recurso para o STJ, e o recurso foi mantido no STF, entendo que esta situação estava superada. E essas palavras são do ministro Marco Aurélio de Mello, uma sumidade em direito. Então, por esse prisma, não havia a possibilidade de embargos de declaração em um habeas corpus que havia sido julgado tanto a liminar como o mérito, contrários à pretensão de anular o processo, em embargos de declaratórios é uma medida que não tem a finalidade modificativa. Ele foi acolhido como embargos infringentes e, segundo, novamente, as palavras do nobre ministro Marco Aurélio, o STF resolveu ressuscitar o presidente Lula e, dessa forma, anula, sob a premissa, sob a ótica do ministro equivocada de uma competência territorial irregular. Isso já estava superado. e ele era um condenado em segundo e terceiro grau, ou seja, ele não era ficha limpa. E, simplesmente, não havia de se dizer olha, ele é inocente. Não. O que foi dito é que o processo estava anulado e deveria se reiniciar. Agora, a forma como isso foi feito foi que saltou aos olhos de todos os advogados do Brasil. porque ocorreu para ele, mas não ocorre para nenhum outro ser. Então, isso realmente chamou a atenção. Nos pareceu, neste momento, que havia uma politização dessa situação e uma parcialidade. Então, sobre essa ótica, eu entendo, novamente, coloco, minha visão é totalmente técnica e não é política. essa decisão foi totalmente equivocada. E vejam que ele está colocando o nome Augusto Tolentino para dizer essas palavras. Então, é algo extremamente sério e técnico. Além do pessoal lá do Noroeste Paulista, também tem o pessoal aqui dos Pimentas que está nos acompanhando. Também, o Celso Pinheiro. Também, Emanuele Igache está conosco, dando boa noite. Carmem Pereira conosco. e o Ricardo Meirelles está dizendo boa noite a todos. Estamos tendo uma aula. Brincadeira, pensando o que. Acabou nosso tempo, acredita? Ah, olha o doutor. É bom, obrigado. Mas a gente vai trazer outras vezes aqui que é sempre bom, não é não, Ricardo? É uma satisfação. Obrigado, doutor. Quem quiser falar com o doutor, como é que acha o doutor Augusto Tolentino? Até para ter algumas aulas, para acompanhá-lo nas redes sociais, como é que faz? Eu estou Augusto Tolentino no Facebook, colocando o mesmo nome no Instagram, também me encontra. O telefone do escritório 3107-3000 e o meu telefone celular 97145-1444. Repete devagar. O telefone do escritório 3107-3000 e o telefone celular 97145-1444. E eu queria falar para vocês, pessoal, que nós estamos com a plataforma nova, viu? Que é a TBL Plus. É isso? É muito fácil. www.tribunadeguarulhos.com.br barra TBL tracinho plus. Vocês vão ver, está muito legal. Você clicando nessas fotos, você vai ver a última entrevista que o Eduardo Camei deu, o Ricardo Salles, José Emael, Silvio Alves, Telma, Marcelo. E aí em cima, logo em cima, isso aí é um artigo de quinta, que logo, logo, João Darcy também vai fazer um, quem sabe, doutor Tolentino. Com a maior satisfação. se inscreve o pessoal e vai estar nessa plataforma. Um pouquinho mais para baixo, você vai encontrar, mostra de novo aí, um pouquinho mais para baixo. Nós temos aqui as entrevistas, artigo de quinta, direto e reto, tem muita coisa bacana. Então, se Deus quiser, já vai ter novos e novos produtos. Se você quiser procurar alguma entrevista, está nesse, nesse carrossel aí. Se ainda não estiver, calma, que nós estamos colocando uma por uma aí. Está ok? E respondendo a sua pergunta nos bastidores sobre a transição, você havia me perguntado, eu penso que a transição deverá ser tranquila, tanto é que já foi disponibilizado o local, o presidente Bolsonaro tem disponibilizado todas as informações para o presidente eleito Lula, porém, eu tenho uma ótica que salta os olhos, que é o fato de que o que nós vimos nas ruas em relação ao presidente Bolsonaro não era o que nós vimos em relação ao presidente Lula. Então, isso talvez seja a grande dúvida que paira na cabeça de muitos brasileiros. Mas a decisão das urnas, ela tem que ser respeitada. É isso. Agora, eu tive a oportunidade de ir na porta de um dos quartéis conversar com uma senhora, uma senhora de 86 anos e isso me chamou atenção. Eu passei e vi aquela senhorinha naquele sol, eu encostei o carro e fui ali para conversar com ela. Eu falei, o que a senhora está fazendo aqui? Ela falou assim, brigando pela liberdade dos meus filhos e dos meus netos. Eles acreditam muito. Eu falei para ela assim, então a senhora é uma bolsonarista roxa. Ela falou, não, eu não estou brigando pelo Bolsonaro, eu estou brigando pela minha liberdade e porque eu não acredito em quem esteve aonde esteve e nesse momento ela se referia à prisão do ex-presidente Lula possa voltar à cena do crime como disse o candidato a vice-presidente dele. Aquilo me surpreendeu de uma maneira porque assim, eu passei a perceber que muitas dessas pessoas que fazem essas manifestações e sob a minha ótica são democráticas desde que elas respeitem o direito de ir e vir das pessoas, não parem as estradas, não atrapalhem a distribuição de alimentos, não impeçam as pessoas de trabalhar. Então assim, eu não entendo como respeito a opinião de quem acha que é antidemocrática, porém eu entendo como democrático, sim, porque é o direito de expressão das pessoas e foi essa lição que eu tive com aquela senhora de 86 anos que eu confesso, me emocionou. Ela embrulhadinha na bandeira do Brasil e eu falei, poxa, que lição de vida. estou brigando pela liberdade dos meus filhos e do meu neto. Foi realmente muito bacana. Decisão das urnas tem que ser respeitada, a transição tem que ser feita de forma natural, de forma ordeira, somos civilizados. Se o presidente não logrou êxito, o ex-presidente logrou êxito, desejamos a ele toda a sorte do mundo, que faça um bom governo, esperamos que não repitam os erros do passado. Por favor. e pelo bem do Brasil. Perfeito. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. É sempre uma honra estar presente aqui.